Dirigentes lojistas de Cuiabá promove dias sem imposto. Olha que beleza. A meta é conscientizar o contribuinte sobre o impacto da alta carga tributária nos preços dos produtos e na economia. Confira a reportagem dele, que está sempre tirindo na notícia. José Porto. No Brasil, todos pagam impostos. Ao contrário de alguns países com um único tributo, o sistema brasileiro possui diversos, incluindo ainda taxas e fundos. Há duas formas de recolhimento de impostos. A direta, feita ao governo ou órgão administrativo. E indireta, aquela embutida no valor dos produtos e serviços para o consumidor, que abrange todas as pessoas. A tributação direta incide sobre lucro, renda e bens, como o IPTU, IPVA, Imposto de Renda da Pessoa Fisca, PIS, COFINS, entre outros. Enquanto a indireta, inclui o ICMS, o IPI, o ISS-QN e a CID nos combustíveis. Em média, o brasileiro trabalha cinco meses por ano para cobrir a carga tributária, que representa mais de 30% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. A carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Em 6 de junho, a Confederação Nacional e as Câmaras de Dirigentes Logistas promovem o dia sem impostos. Só para ter uma percepção melhor do que a gente tem tentado levar para a população, é como se nós estivéssemos trabalhando desde o dia 1º de janeiro até o dia 6 de junho, todos os dias, somente para pagar impostos. Então, imagina nós, como brasileiros, se a gente tivesse a oportunidade de ter esses recursos em mãos. Será que a gente não teria condição de ter uma educação particular, ter um plano de saúde particular? Será que a gente não teria mais retorno do que nós temos hoje? Para mostrar o impacto dessa campanha e conscientizar o contribuinte da alta carga tributária, a entidade vai comercializar um carro que custa R$ 99.550 por R$ 63.676. O desconto corresponde a mais de 35% de impostos. Outro veículo que é sonho da maioria dos consumidores é a motocicleta. O modelo oferecido custa R$ 15 mil e sairá sem impostos por R$ 11.542. O desconto é de 23%. Existe um regulamento dessa campanha e os interessados na compra dos veículos sem impostos precisam se inscrever para participar de um sorteio. No dia 6, sim, um veículo onde o cidadão poderá se cadastrar em um portal e caso ele seja escolhido, poderá ter a opção de comprar esse veículo. É o único veículo, mas poderá ter a condição de comprar esse veículo com o desconto equivalente à carga tributária dele. Nesse caso, esse veículo corresponde aproximadamente a 36% do valor dele e corresponde a somente impostos. Teremos também uma moto, onde a carga tributária está por volta de 23% e teremos também postos de combustíveis vendendo ali uma quantidade exata, principalmente do produto etanol, que também vai ser excluído o imposto e o cidadão vai poder pagar com valor menor. São várias empresas que participam do Dia Nacional Sem Impostos, entre elas, essa livraria. Essa livraria é a mais tradicional de Mato Grosso, já tem 47 anos de existência. E só nessa loja, por exemplo, são 70 mil livros à disposição do leitor, do consumidor. E você sabia que sobre o livro também incidem vários impostos? A carga tributária acaba, de alguma maneira, piorando ainda mais para quem trabalha com o livro físico. Quando a gente fala, por outro lado, nessa concorrência com o mercado eletrônico. Para uma empresa como essa, manter uma operação desse tamanho é preciso muita estratégia. E uma delas agora também é conscientizar o leitor contribuinte sobre o impacto que isso acaba provocando na hora de comprar um livro. O constituinte, lá na época da Constituição Federal, ele previu a imunidade do ICMS para poder difundir a cultura e fomentar a leitura. Mas todos os outros impostos incidem nesse produto. É PIS, FIM Social, COFINS, Imposto de Renda, o que ainda traz aí uma carga aí na fatia do preço final. No material escolar, a carga tributária impacta no preço de um caderno, por exemplo, em mais de 35%. A águia representa força e liderança. Uma decoração que muita gente gosta de ter no escritório ou na biblioteca. Ou uma escultura moderna. Itens que poderiam ser 50% mais baratos se não fossem os impostos, incluindo o de importação. O diretor da livraria explica que sobre o preço dos livros, são em média 10% de impostos. Mas na cadeia, isso passa de 30%. A livraria dele vai zerar os tributos sobre os livros para estimular a leitura e a consciência do contribuinte sobre o nosso sistema tributário no Dia Nacional Sem Impostos. Para o produto livro, nós vamos colocar 10% de desconto em todos os produtos livros. Papelaria e produtos de presente, nós vamos oferecer para alguns produtos escolhidos até 50% de desconto. Quem gostou da ideia da campanha do Dia Sem Imposto foi a vendedora Nayara. Ela sabe que paga muitos tributos e espera que esse dinheiro seja melhor revertido para o cidadão. Temos que ter esse retorno, que não acontece mesmo. Então temos que ter essa preocupação, estar de olho no que está acontecendo com esse retorno. E para onde está indo esse retorno desses impostos? Um questionamento simples que todos nós gostaríamos muito de saber. Para onde vai tudo aquilo que a gente paga? Ninguém é contra pagar imposto. O problema é você não ter o sentimento, a percepção de contrapartida daquilo que você paga. Ah, professor, por que a carga tributária é tão grande? Por que tantos impostos nessa história toda? O problema não está no custo-serviço, no custo-produto. O problema é do custo da máquina pública no Brasil, que é altíssimo. Sem dúvida alguma. Alguém tem que pagar todos esses privilégios e todas essas mordomias que se tem, principalmente nos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Um poder só no Brasil custa 1,6% do PIB, do produto interno burto. Não sei se você adivinha aí qual que é. Adivinha qual que é que eu estou dizendo. 1,6% do PIB, 116 bilhões de reais custa só esse poder aos brasileiros. Alguém tem que pagar isso. Quem que paga, professor? Sou eu, professor. É o cara da padaria, entendeu? É o taxista, é o operador do aplicativo, é o Gersinho que está aqui. Todos nós pagamos para sustentar essa máquina toda. O poder judiciário brasileiro custa exatamente isso que eu estou dizendo para você. Quer dizer, então aí realmente a carga tributária tem que ser de gigante, porque é cada vez mais mordomia. Pegue para você ver quanto é que custa, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Pegue para você ver a quantidade de mordomias e privilégios que tem o Supremo Tribunal Federal nesse país. Não só lá. Muitas outras instituições e de completamente desnecessário. Aqui em Mato Grosso não é diferente. Não é diferente. Até pouco tempo atrás a gente estava falando aqui de trocar iPhone, celular de gente que não precisa. De gente que não precisa. Abono natalino para a gente que não precisa. Aí fica caro. Porque aí a população tem que pagar exatamente essa carga tributária gigante que está aí. Então o problema não está no custo produto, não está no custo serviço. Infelizmente a máquina... Você sabe quantos cargos de assessores comissionados tem em Brasília? Vai lá, pergunta no Google lá. Você vai tomar um susto. Assessores comissionados. Não estou falando de concursado. Concursado é outro batalhão. Só de comissionado. Faz essa pesquisa para você ver. Mais de 20 mil. Quem que paga isso tudo? Somos nós. Aí você vem pegando lá de cima de Brasília e vem descendo aqui. Vem descendo, você vai pegando e você vai analisando para você ver. Você vai ver lugares aí que ao invés de ter um assessor, tem 10. Tem 15. Quem que paga? Sou eu que pago. É você que paga. Entendeu? Então a máquina pública é muito pesada. Entendeu? E aí realmente fica difícil para o trabalhador. Que não vê a contrapartida. Porque o dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança, não vai. Tem que pagar toda essa máquina que infelizmente é muito pesada. Atenção...